Você vai cortar muitos israelitas ao meio. Cortem as cabeças. Pendurem os covos sem cabeça, onde todos que passarem possam ver. Que um dos seus dedos seja cortado. Que você sirva de lição para os demais, para aprender a nunca mais afrontar o seu rei. E eu estou aqui ao lado do outro rei. Não é verdade? No cenário dele. Exatamente. Aqui é o palácio do rei Ax. Está se sentindo em casa. É, eu estou. Na verdade, o Ax é um personagem que tem vários desafios. Começar pela caracterização, que é a maior caracterização que eu já tive, tempo de preparação para um personagem. O que ajuda na construção do personagem também, porque tem mais tempo para se concentrar. Mas, no mínimo, uma hora e meia, para ficar pronto. Nossa, é isso. É. E como é que é a rotina de gravação de vocês? Porque tem gente que acha que vida de ator é só o glamour, é só dar o close na telinha. Mas não é não. Tem um estudo, né? Vocês estudam, decoram. E tem toda a parte da gravação. Conta para quem está em casa. A gravação, que é um trabalho longo e muitas vezes árduo, ele é só a ponta do iceberg. Para começar uma preparação de um personagem, por exemplo, você já começa na solidão, no estudo, lendo as primeiras palavras do autor. E, no caso, o Ax, ele já é um personagem que já veio com uma construção muito delineada. Mérito total da autora, porque, quando eu lia, eu já via o temperamento dele. Alguns personagens não são assim. Você precisa ir descobrindo ao longo da novela. Às vezes você descobre nem na primeira cena que você vai gravar. Ainda isso não está tão claro. Mas o Ax, não. O Ax, por ter um contorno bem delineado, desde a primeira vez que eu li, eu já comecei a entender um pouco o temperamento dele. Quanto mais longe estiver dele, melhor para nós dois. Pois então seja um lobo. Eu não vejo a hora de acabar com aqueles miseráveis. O gravando é o momento mais especial de todo esse processo. E depois que você grava muita coisa, ainda vai ao ar uma pequena parte dela. Então, é realmente um trabalho muito longo. E até a minha família, que já me acompanha há mais de 20 anos que eu tenho dentro desse ofício, ela também tem dificuldade, sabe? Às vezes eu estou num feriado gravando e eu falo, você grava feriado? Eu falo, eu gravo sempre. Não tenho feriado, sabe? É uma outra ordem de trabalho, assim. É uma outra demanda, é uma outra necessidade. Então, acaba que a gente trabalha muito, mas como o prazer é muito grande, a satisfação é muito grande. É como se não fosse trabalho, né? É uma... Você faz o que ama, né? Está fazendo aquilo que ama. E tem uma máxima que é interessante, que uma vez perguntaram para um grande ator, assim, né? Mas é muito difícil fazer novela e tal. É muito difícil, você tem que acordar cedo, gravar o dia inteiro e decorar texto quando chega em casa para o dia seguinte. Mas ainda assim é melhor do que trabalhar. Quero te fazer uma pergunta. Você me autoriza a sentar no seu trono? Claro, por favor. Mas ele, na verdade, é o trono do Reax, que é um personagem gigantesco e que vai me deixar muita saudade o dia que eu não precisar mais realizá-lo. Para todos nós, porque é um personagem muito marcante. E o que as pessoas podem esperar dele nessa sexta temporada? Muita ação contra o Davi, naturalmente. Ele vai ficando cada vez mais aficionado pelo Davi. Deixa de ser uma questão só de poder, né? Você vai ficar aqui comigo. E sua esposa também terá o seu respectivo quarto em anexo. Esposas. Mais de uma, esperto. Então a gente vai ver muita... Momentos tensos. Momentos tensos. Ele vai ficar mais histriônico do que de costume. Então, mais uma vez, estou liberada para sentar no trono. Por favor, sinta-se em casa. Então tá bom, agora eu vou lá. Você e os seus, sejam muito bem-vindos à Filistia. Obrigado, soberano. Então, gostou da festa que eu dei em sua homenagem? Eu não sabia que a festa era pra mim. Pra quem mais seria?